Amo você assim, não sei por que tanto sacrifício Ginástica, dieta, não sei, para que tanto exercício Olha que eu não me incomodo, que nenhum a mais não tenha estético Pode até me beijar, pode me lamber, isso é um dietético Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa Mas passar por mim não contribui a nada para a beleza Já não passaram os mestres diante da curvaçura Não dispensam a chave de uma golinha em sua pintura Gostou de me acostar nessa maciez quando te abraço Tentando te pegar nessa maciez enquanto te amasso Eu não sou passagista e não entendo nada de estética Mas a nossa ginástica é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser magra para ser formosa Coisa bonita, coisa gostosa Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que ser magra para ser magra Coisa bonita, coisa que tem que 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 ser magra Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser larga pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda do jeito que o gosto é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser larga pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda do jeito que o gosto é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que disse que tem que ser larga pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda do jeito que o gosto é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa E aí Lائta, coisa gostosa